Você já parou pra pensar o que que aconteceria caso o Glenn não tivesse morrido em The Walking Dead, tivesse ficado vivo até o final? Quais os impactos importantíssimos que isso faria na história? Por exemplo, a série do Rick com a Michonne não existir. Como? Como é que isso aconteceria? O que é que a morte do Glenn tem a ver? Sim, tem impactos e um efeito cascata que poderia acontecer isso e muito mais coisas. Nesse vídeo eu vou explicar e contar tudo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead. Pra gente falar sobre uma daquelas possibilidades utópicas, né? Que a galera gosta de pensar muito. Já fiz vídeo assim sobre o Shane, caso o Shane não tivesse morrido. Sobre o Carl. Agora vamos falar sobre o Glenn e manda aí outra possibilidade de outro personagem. Você quer que eu fale? Mas já adianto que o Glenn impactaria demais, né? Não esquece o like, ajuda muito na divulgação. E não deixa de se inscrever no canal que logo a gente vai fazer uma cobertura sinistra da série de Rick Michonne que tá chegando. E é o seguinte, vamos voltar a falar de Glenn. Se você clicou pra assistir esse vídeo, muito provavelmente você sabe como ele morreu. Você sabe os destinos. Assim, né? Nem precisa recapitular tanto. Porque a morte do Glenn é um dos pontos mais conhecidos e que mais impactaram a audiência de The Walking Dead. Pra mim é o ponto que mais me impactou e eu acho que no universo de The Walking Dead vai continuar, vai ter coisas épicas ainda. Não acho que vai ter uma morte mais impactante do que essa aí que eu falo várias vezes, né? Porque é impactante que é errado. Foi uma decisão muito correta. É um dos episódios nota 10 de The Walking Dead. Inclusive tá de acordo com os quadrinhos. Só que, né? A gente até fez um vídeo recente aqui sobre um ponto que foi até revelado pelo criador de The Walking Dead. De que o Glenn poderia acabar morrendo antes disso, né? A gente comentou muito sobre isso, mas esse aqui não é o ponto agora. O ponto desse vídeo é a gente comentar a possibilidade caso o Negan não tivesse prosseguido, né? Com o seu taco ali, a Lucille, escolhendo as pessoas pra matar. No final das contas, matando o Glenn. Como é que seriam os impactos pra história? Eu vou te adiantar. E seriam impactos demais. Assim, uma coisa pra adiantar, pra deixar claro, é que esse vídeo é baseado em caso somente o Glenn não tivesse morrido. Eu não tô falando não tivesse a chegada do Negan, não tivesse unido o Nitê, não. Uma situação em que somente o Abraham morreu ali. Acabou, a partir disso, o Negan não matou mais ninguém. É. A partir daí, a gente já começa com o primeiro ponto muito importante pra história com essa sobrevivência do Glenn. E a gente vem pra cá, ó. O que que aconteceu depois do primeiro episódio da sétima temporada? Aconteceu que o Negan começou a implantar essa ditadurazinha dele aí em cima do grupo do Rick. Começou a fazer visitas à Alexandria. Começou a ir lá, cobrar coisas, cobrar metade dos suprimentos. Deixando o Rick e o seu grupo acuados, né. Aqui, a gente já teria um diferencial. A gente já teria Glenn como um homem a mais. Inclusive, era muito importante pra essas guerras e batalhas, né. Ao lado do Rick no grupo de Alexandria. Apesar de que o Rick não conseguiu desempenhar muita coisa contra os salvadores na sétima temporada. Tipo, nem tinha tanta brecha pra isso. Ainda assim, o Glenn já seria um homem a mais e as influências maiores viriam na oitava temporada. Quando a guerra começa, de fato. É, quando a gente começou a guerra contra o Negan, a gente foi vendo várias baixas. Mais ali de figurantes de um lado, de outro. Um ou outro personagem minimamente importante morrendo. Até que teve a morte do Carl, né. Eu não acho que o Glenn vivo iria impedir diretamente a morte do Carl. Até porque a forma como ele foi direcionado pra morrer não é diretamente ligada ao Negan. Ele foi mordido porque ele foi salvar o Siddiq no meio da floresta. E depois, no meio do ataque do Negan ali, que ele revela a mordida, mas ele já tava destinado a morrer há muito tempo. Sim, o Carl possivelmente ainda morreria, mas Glenn com certeza faria um diferencial enorme na guerra contra o Negan. Porque o Glenn era um cara muito rápido, era um cara muito inteligente. E que sempre aparecia com planos diferentes, né. Alguns planos a mais, mais engenhosos, que iam danificar bem mais os salvadores. Poderiam vir do próprio Glenn pra ajudar o Rick. Inclusive, o ponto que o Rick fosse vencer o Negan poderia ser muito antes disso aqui, que teve no episódio 16, né. Acabou chegando ao ponto que pro grupo do Rick não morrer e ser destruído pelo Negan, o próprio Eugene teve que sabotar as armas. O grupo do Rick dependeu da misericórdia do Eugene de querer trabalhar pra eles e salvar todo mundo. Eu acho que com a engenhosidade do Glenn, eles não iam depender disso e iam vencer o grupo do Negan antes. Só que a partir disso a gente vai avançando mais, porque aí as mudanças maiores vão aparecendo. Um ponto muito importante, até na sequência na história, que não pode deixar de ser citado, é que Glenn com certeza iria conhecer o seu filho. Iria conhecer o Herschel, né. Porque a Maggie já tava grávida, Glenn não morreu, então ele ia poder ter esse ponto de paternidade, cuidar da sua criança. Ia ser muito bonito de se ver. Inclusive, tem essa cena de sonho ali do Rick, de como poderia ser, né, algo que não aconteceu. E mais, é daí que começam os pontos que afetam os outros personagens. Agora eu quero falar, por exemplo, da Maggie, né. Ainda nessa nona temporada, a gente não teria Maggie revoltada de início. A gente não teria ela isolada, né. A cada momento não querendo estar muito próxima do grupo e do próprio Rick, com raiva, né. Porque o Rick poupou a vida do Negan. Mesmo o Rick poupando a vida do Negan na oitava temporada em uma situação diferente, Maggie não teria motivos pra ficar com tanta raiva e desespero igual ela ficou na cena. Ah, John Vitor, mas o Abraham ainda teria morrido. Sim, mas a Maggie não teria motivo pra ficar tão com raiva do Rick por conta da morte do Abraham. Ela teria o marido dela ali, ela teria o filho dela, ia tá tudo tranquilo. Com certeza, ela ia tá muito mais ao lado do Rick e da Michonne, evitando um grandíssimo acontecimento. Aí vem um acontecimento muito importante que mudaria lá na nona temporada, já do início. Por quê? Porque foi a revolta da própria Maggie na nona temporada que fez com que vários outros que não concordavam muito com a sobrevivência do Negan formassem um grupo junto com ela, incluindo o Daryl aí, por exemplo, pra uma espécie de rebelião contra o Rick, a Michonne e os outros que queriam manter o Negan vivo. Se a gente volta no episódio 4 da nona temporada, dá pra ver claramente que foi essa rebelião desse grupinho aí que causou com que Rick e Daryl ficassem brigados no meio da floresta, a horda estivesse ameaçando o grupo e Rick tivesse que defender todo mundo dessa horda sozinho. Foi essa rebelião da Maggie, rebelião do Daryl e todo mundo que fez com que Rick tivesse que pegar o cavalo, direcionar a horda ali, que fez com que ele acabasse sendo cercado pelos zumbis, caindo em cima dessa barra de ferro que empala ele, já fere ele gravemente, e tudo leva à questão da ponte. Os últimos momentos de glória do Rick em The Walking Dead, em que ele tem que se sacrificar, explodir a ponte ali junto com ele, pra impedir que a horda de zumbis avançasse sobre as comunidades, que fez com que o Rick saísse de The Walking Dead, sumisse de todos, acabasse sendo levado pelo helicóptero do CRM e todas aquelas coisas que a gente sabe. João Vitor, então você tá dizendo que a morte do Glenn acabou sendo a causadora da despedida do Rick de The Walking Dead? Mais ou menos, em termos de produção, a despedida do Rick de The Walking Dead foi por causa do que o ator queria, mas em termos da história, indiretamente sim. Um dos pontos que leva a vários pontos pra que cause, no final das contas, que o Rick suma de todos os personagens, exploda a ponte e tudo mais, é a morte do Glenn lá atrás, que causa essa fúria na Meg e vai indo, efeito cascata. E daí você já vai vendo como a sobrevivência do Glenn já mudaria toda essa história. Rick não desapareceria, ficaria muito bem com o seu grupo, vivendo com a Michonne, com a Judith, tranquilamente seguindo pra participar de todos os outros próximos arcos. E a gente segue pra outra influência que a não-morte do Glenn causaria. A partir disso, teríamos um arco dos sussurradores, com Rick, Meg e Glenn participando ativamente, porque Meg também não teria motivos pra deixar todo o grupo e se isolar sozinha, e ficar distante do arco dos sussurradores, igual ela ficou na série. Todos esses três participariam ativamente, e com certeza iriam desempenhar papéis muito importantes. Aí já indo pra um ponto mais que eu acho, e que não é tão óbvio, mas que eu acredito muito pelo tipo do personagem que é o Glenn, na minha opinião, ele seria muito direcionado pras partes de luta contra o Beta, inclusive na décima temporada, acredito sim. Por exemplo, a luta do Daryl contra o Beta poderia ser substituída por uma do Glenn contra o Beta, ou ter as duas também. E também acreditaria que poderiam encaixar uma morte do Beta pelas mãos do Glenn na décima temporada. Até porque não é tão difícil fazer uma morte melhor do que essa, né, que acabou sendo meio sem graça, né, foi muito rápida nas mãos do Daryl, aquele episódio, enfim. No resumo, a gente teria essa galera toda junta lutando contra os sussurradores e vencendo eles, e também causaria uma redução de participação na história de um certo personagem aí. Eu tô falando do Negan, né, se ele continuasse vivo nesse ponto da história, igual provavelmente ia continuar, porque foi mais por princípios do Rick que ele ficou vivo, ele ia ter menos participação na décima temporada, ia ter menos participação no arco contra os sussurradores. Eu acredito que ainda ia ser ele que ia matar a Alpha, mas ele ia ter menos espaço, já que a gente ia ter Glenn, Maggie e Rick a mais, pra poder desenvolver com esse nível de importância contra os sussurradores. Eles iam ter que tirar alguns espaços do Negan e de outros personagens, e distribuir pra esses que estariam agora. E além disso também a gente tem uma outra influência, ainda na décima temporada da treta contra os sussurradores, no meio de tudo. A sobrevivência do Glenn e todos os outros pontos que eu falei aqui, fariam com que Michonne não precisasse ir atrás do Rick, porque o Rick teria ficado bem, né, com todo o grupo, não teria motivos dela sair andando e descobrir pistas dele, ela continuaria firme com toda a galera. E daí a gente vem pra sequência da história com um efeito cascata maior ainda. Por quê? A partir disso não teríamos grupo dos Reapers no início da décima primeira temporada, porque a Maggie não teria saído sozinha por um período de tempo e ter sido seguida por eles, que foi um dos pontos que levou essa treta ao grupo. E também, Daryl não teria passado um tempão isolado do grupo na floresta, conhecido a Lia ali, que também era membro do grupo dos Reapers. Então não teria essa conexão, esse grupo não enfrentaria a galera. Depois do arco dos sussurradores, o grupo seria direcionado com certeza de uma forma muito mais rápida pra Commonwealth, onde ali tem uma grandíssima diferença já de participações. A gente já teria uns personagens a mais encontrando e participando desse arco de Commonwealth. Por exemplo, o próprio Rick, a própria Michonne, que não participou, e o Glenn também. A gente ia ter um arco de Commonwealth muito mais parecido com os quadrinhos, onde os dois aí, por exemplo, participam. Lá nos quadrinhos não tem o Glenn participando, mas seria esse a mais. Os conflitos da Pamela Milton ali no final seriam diretamente com o Rick, assim como foi nos quadrinhos. Teria um embate bem mais da guerra civil ali dentro de Commonwealth. E Glenn, com certeza, ia participar muito disso, com as suas estratégias furtivas e planos ideais. Com certeza, né? Eles iam colocar ele pra poder ser uma das pessoas que ia revelar mais das falcatruas de Commonwealth, ia descobrir algumas verdades, ia entrar escondido, sair escondido de lugares. Ele fazia muito isso. Sim, esses seriam os principais impactos nesse arco final de The Walking Dead, só que aí tem uns impactos além, né? Por exemplo, não teríamos The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Maggie em Nova York, porque no final de The Walking Dead, Negan ia chegar com a sua esposa Annie ali em Commonwealth, e não precisaria de aprovação ou não da Maggie. A Maggie não ia estar nem aí pra ele, se ele poderia ficar ou não. Então ele ia ficar com o grupo, com certeza. Não ia ter ideias de sair andando pra Nova York com essa família. A própria Maggie e o Glenn terminariam tranquilamente, creio eu, vivendo ali em Rio Top, cuidando do seu filho, criando ele, prosperando a comunidade, e sem precisar também de sair dali e montar uma comunidade nos arredores de Nova York, igual a Maggie fez anos depois que é explicado em Dead City. E daí vem mais, uma outra série que não teria, que esse é um ponto que a gente chega finalmente, é The Walking Dead, The Ones Who Live, é a série de Ricky e Michonne, pois é que tá quase chegando, que tá todo mundo empolgado, essa série não existiria, porque o Rick não teria desaparecido, o Rick provavelmente não teria sido levado pelo CRM, a não ser que inserisse em CRM outro ponto da história, mas o Rick estaria muito mais pra estar com o grupo e Michonne não precisaria ter ido atrás dele, então não tem o porquê da série. Sim, a morte do Glenn acaba que indiretamente, por diversas situações, acaba causando também essa série de Rick e Michonne. O famoso efeito cascata que eu tô falando. Por fim, a série do Daryl é a única que na minha opinião, provavelmente aconteceria, a única continuação pós o final de The Walking Dead, que ainda teria brecha pra acontecer, já que, no último episódio, quando o Daryl deixa a Commonwealth, deixa o grupo ali, pra poder sair sozinho, além do motivo de querer procurar o Rick e Michonne, ele também tinha o motivo de explorar novos lugares, descobrir novas coisas, que é algo que mesmo com o Rick e Michonne ali na comunidade, ele ainda ia querer fazer, porque o Daryl é o cara de fazer isso sempre. Então, consequentemente, ele ia acabar indo parar na Europa, ia acabar enfrentando outras tretas e outras coisas. Então, essa série provavelmente ainda aconteceria. Só que aí o direcionamento do universo seria totalmente outro. Mas sim, esses são os pontos principais que mudariam caso o Glenn estivesse vivo na história. Coloca nos comentários qual desses aqui mais te agrada e qual mais te desagrada, você não gosta muito, né? Coloca outro personagem que você quer que eu faça um vídeo assim também, se inscreva no canal, filho, que tá chegando a série de Rick e Michonne, vai acontecer mesmo, né? O Glenn morreu e outras coisas. Então, vai ter cobertura em breve, deve ter trailer, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!